De manhã chove, à tarde faz calor e à noite as temperaturas ficam agradáveis. Esse é o clima de Três Lagoas nessa semana, gente. Hoje a mínima registrada foi 23 graus e a máxima chega aos 36. No início da manhã, céu fechado, acompanhado aí de uma garoa aqui em Três Lagoas, né? E tempinho bom pra ficar dormindo. E olha, esse tempinho, a criançada que tá voltando pra escola, justa agora que tá começando as aulas, esse tempinho gostoso, que dá aquela preguiça de levantar, né? Mas, gente, eu não sei vocês. Eu tenho uma amiga que fala que quando chove, louro fica muito feliz, né? Sabe louro, papagaio? Então, eu sou tipo louro. Quando chove, eu acordo assim, ligada no 440. Adoro esse clima que nós estamos passando aqui em Três Lagoas. Bora lá fora dar uma olhadinha, dar uma observada em como que estava o tempo de manhã. Olha só, tempo nublado. Essas imagens são do Alfredo Neto e também do Ivair Xavier. Aqui em Três Lagoas, tempo nublado pelo período da manhã, né? Abafado agora, já nesse horário que nós estamos, por volta das 11, 11, 15, por aí, já está mais abafado um pouquinho o calor, né? E aí, quando chega a noite, eu falei pra vocês, graças a essa chuvinha que a gente vem tendo aí no início da manhã, né? A noite está mais agradável. E olha só, em toda a região leste de Mato Grosso do Sul, há previsão de pancadas de chuva no período da tarde, fazendo com que o tempo fique mais abafado. Agora, falando das previsões para amanhã, não muda nada, gente. Não muda muita coisa, não. O que muda mesmo é só as temperaturas mesmo, porque a chuva, né, tem também amanhã aqui em Três Lagoas e em todas as cidades aqui da região leste que a gente mostra no nosso painel. E falando em painel, bora aqui conferir, né, como que fica o tempo amanhã. Três Lagoas, então, mínima de 24 e 36. Brasilândia, tudo igual, mínima de 24 e a máxima de 36 também. Início da manhã, chuvinha, a tarde calor e a noite, temperaturas amenas. Ó, em água clara, mínima de 23 e máxima de 37 graus. Aparecida do tabuado. Vamos pra lá, saber como que fica o tempo. Só um minutinho, atualizando aqui o nosso painel. Aparecida do tabuado, mínima de 24, né, e máxima de 36. E Paranaíba, mínima de 23, máxima de 35. Pra finalizar aqui, inocência, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Então, você sai de casa, você tem que levar a guarda-chuva, tá? Aí você volta pra casa, você tem que guardar o guarda-chuva, porque tá assim, chove, para, chove, para.